O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que não vê necessidade de mais ataques maciços a infraestruturas da Ucrânia, depois de destruir cerca de um terço da rede elétrica do país. Em uma entrevista coletiva concedida após dois dias de cúpulas regionais em Astana, capital do Cazaquistão, Putin afirmou que agora não há necessidade de ataques maciços. Agora existem outros alvos, pois de cerca de 29 alvos planejados, apenas sete não foram destruídos, de acordo com os planos do Ministério da Defesa, disse o presidente da Rússia. Putin também ressaltou que mais tarde a possibilidade de novos bombardeios maciços poderá ser reavaliada.